Fala aí pessoal, chegou mais um caminhão aqui na oficina parte mecânica fácil sobre a água passando, água não, óleo passando para água, certo? É um caminhão aí, deixa eu mostrar aqui, ele é 24, 250, motor eletrônico, motor cumes USB, né, eletrônico já foi mexido já, removido o trocador de calor dele, que é o cambiador, né, que é o trocador de calor, ele trabalha com óleo e água junto a função do trocador de calor é esfriar a água do motor, tá ok? Então já foi feito ele, já foi removido ele, foi lançado para a retífica, fizeram os testes lá e disseram que tá bom só que, como é que se diz, agora eu vou ter que remover o cabeçote do motor para ver se é a junta do cabeçote queimada ou se é um cilindro furado, ou outra coisa, né, algum segredo que aparecer, tá ok? Fica ligado no próximo vídeo aí que eu vou deixar sempre para vocês assistirem tudo que aparecer aqui os detalhezinhos, as broncas, o que eu fizer, eu digo para vocês, porque fica mais fácil para vocês pegar a sua bronquinha e resolver tá ok pessoal? Eu sei que é um serviço muito caro, é delicado, é muito trabalhoso, mas todo procedimento que eu fizer aqui eu lanço no YouTube e vocês assistem aí, tá ok? Deixa um like que ajuda muito e compartilha e aí é sempre, esses carazinhos passando na tela, é de vídeos também é uma playlist de vários vídeos sobre válvulas, tudo que você, e assim da mecânica, tá ok? Dá uma olhadinha lá olha aqui pessoal caminhão 24, 250, né, o Walker motor Cummins, ou Câmbis, né, USB eletrônico fui levantar a cabine dele sozinho, não consegui peso da bexiga mas amanhã eu levanto com o meu irmão aqui tá aí o meu irmão, meu filho, a gente trabalhando e eu vou descobrir esse problema espero que seja só a junta, né, do cabeçote que vai ser mais fácil, né vai ser mais rápido tá ok? Motor Cummins, eletrônico com uma caixinha de 6 marchas essa aqui é da grande, da Ito ok pessoal? fica aí no canal aí ok